Nós estamos no Yosemite. O Yosemite é um parque nacional que fica mais ou menos no centro do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E eu moro bem perto daqui, estou morando bem perto daqui e quero compartilhar um pouco daquilo que eu descobri nesse lugar que para mim é um dos paraísos da Terra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Eu sou uma garota da cidade, eu costumo dizer assim. Eu nasci muito perto de São Paulo, em São Bernardo do Campo. E é uma metrópole, né? São Paulo, o ABC, é tudo uma grande cidade. E eu tive poucas oportunidades na vida de estar assim, tão em contato com a natureza. E algo que eu já compartilhei muito nos vídeos aqui, é que a nossa natureza de ego, o nosso personagem, ele quer ser sempre melhor em alguma coisa. Quando eu era criança, adolescente, ou mesmo na minha juventude, eu não me achava uma garota bonita, nem era muito simpática, não era atraente, não era boa nos esportes. Então, o que me sobrava ser inteligente? Então, após alguns anos, eu já tinha lido mais livros que a maioria das pessoas que eu conheço. Eu vivi a minha vida nesse lugar aqui, mental, como a maioria das pessoas da cidade. A maioria das pessoas que eu conhecia na época, e que talvez que eu conheça hoje. Há aproximadamente nove anos, eu conheci um rapaz, e nós namoramos durante bastante tempo, e foi ele que me trouxe a este lugar pela primeira vez. E eu me lembro de andar aqui pelo Yosemite, no entardecer, ou mesmo à noite, e eu tinha medo. Eu tinha medo, eu tinha medo da escuridão na natureza. E eu dizia para ele, eu sou uma garota da cidade, será que aqui tem animais selvagens? E eu tinha medo das aranhas, eu tinha medo dos bichinhos que a gente vê por aqui. E eu não me conectava muito com a natureza. Eu não sabia o que a natureza tinha para me dizer. Eu entendia a língua dos homens, mas não o idioma de Deus que está, por exemplo, expresso nessas pedras aqui à minha volta. Com o tempo, eu fui me acostumando mais. E eu percebi uma coisa muito interessante no meu namorado. Ele, na época, sofria de depressão. E cada vez que ele passava umas horas aqui, às vezes o dia todo, ele voltava para casa muito melhor. Parecia que a depressão tinha sumido. Parecia que ele estava nele novamente. Eu, com os meus livros, eu tinha toda uma interpretação para aquela depressão. Eu dizia na minha cabeça, ah, é porque ele está longe de Deus. É porque ele não está se conectando com ele mesmo. E coisas assim. Com o tempo, eu fui percebendo que isso aqui era a igreja dele. que ele vinha para cá e sentia as pedras, e sentia o vento, e sentia as árvores, e se conectava, se reconectava. Ao longo dos anos, toda aquela informação que eu tinha na minha cabeça foi se diluindo pouco a pouco. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que tanta informação, tanto conhecimento, são apenas histórias na nossa cabeça. A gente, de fato, não sabe muita coisa. Então, muitas vezes eu estou em casa, e pela manhã eu faço um pouquinho de yoga, alongamento, meus exercícios, e às vezes eu ligo a TV em algum documentário. E ontem mesmo, eu estava assistindo um documentário com Morgan Freeman, chamado Onde Está Deus, da Netflix. E ele mostrava diversas religiões, e a visão dessas religiões para coisas como o apocalipse, ou a origem do homem, diversos conceitos religiosos. Ele mostrou o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, religiões antigas dos maias, dos egípcios. E eu assistia tudo aquilo, e lembrava de mim, no meu passado, o quanto eu estudei tudo isso. E o quanto todo esse conhecimento, me trazia tanta informação, e a ideia de que eu sabia alguma coisa. Bom, ao longo desses anos, eu vim aqui a este parque inúmeras vezes, e fiz caminhadas, e andei de bicicleta, e escalei montanha, e fiz muita coisa aqui. E ao longo desses anos, pouco a pouco, tudo aquilo que eu sabia, foi se tornando irrelevante, diante daquilo que essa natureza à minha volta me traz. Me traz de verdade aquilo que as religiões buscam trazer. Religião vem da palavra latina religare, ligar de novo, eu, o homem, a criatura, ao Criador, a Deus, ou quem sabe, a mim mesma. Se religião é isso, e todo aquele conhecimento que eu tinha, não me trouxe nada, além de mais ego e mais histórias na minha cabeça. Isso aqui traz, porque eu toco a pedra, e a pedra de fato, ela não me diz que está certa ou errada, ela me aceita exatamente como eu sou. Eu, às vezes, ando por aqui e abraço as árvores, e as árvores me reconectam nessa força vertical àquele que, talvez, tenha criado tudo isso aqui, a esse maravilhoso sonho terreno. Por isso, eu ouso dizer que hoje, a minha religião é a natureza. Na natureza, eu me sinto livre, na natureza, eu sinto que os meus pensamentos se esvaziam. E hoje, eu digo, sim, eu sou uma garota da cidade, mas não mais, eu fiz outras escolhas. E por isso, resolvi compartilhar com você essas outras escolhas. Hoje, eu moro perto daqui, a minha casa fica a 30 minutos, aproximadamente, da entrada do parque. O parque é muito grande, a gente está no meio do parque aqui agora. Estacionamos o carro ali, busquei essas pedras aqui para fazer esse vídeo, a gente vai visitar outros lugares aqui. Mas, tomei essa decisão para mostrar para você um pedacinho a mais da minha vida. E eu nunca tinha pensado, na verdade, em fazer séries pelo mundo Yosemite. Porque, como eu disse, Yosemite é bem perto para mim. E, porque ele é perto para mim, eu quero fazê-lo perto para você também. Esse lugar aqui é como uma catedral, é como um imenso lugar de culto, o culto do homem à criação. O quanto a gente pode ver a exuberância da criação, a maravilha da criação. E é assim que eu me sinto. Eu tive vários insights aqui, ao longo destes últimos nove anos. E esses insights eu vou trazer para você um por um. Espero que você curta bastante. Estaremos com você toda segunda e toda quarta, às 19 horas. E aos sábados pela manhã, às 10 horas. Então, vem comigo. E antes da gente continuar, no próximo vídeo, eu te lanço aqui um desafio, talvez uma pergunta. Quem é você? Você é como eu, uma garota da cidade? Você é como eu, alguém que confia demais naquilo que sabe, naquilo que conhece? Você segue as regras, as doutrinas de alguma religião? Qual é a sua religião? O que para você significa esse religar? Responde para mim, aqui nos comentários. E a gente vai interagindo por esse mês todo. Se você curtiu, se você está afim de saber mais sobre o Yosemite, se você curtiu esse vídeo, deixa um gostei para mim. E a gente se vê no próximo. Um beijo. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo. Amém.